Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês a minha coleção de Nintendo Wii U. Bom galerinha, esse aqui é um vídeo diferenciado, eu venho mostrar para vocês aqui a minha coleção de Nintendo Wii U, tá? Eu vou mostrar jogo por jogo, não tem nada a venda, tá? Então pode até aparecer algum repetido aqui, mas eu vou explicar o porquê que ele é repetido, tá? Há uns 6 meses atrás eu fiz uma meta de vida de 10 anos, completar o FUN7 americano do Nintendo Wii U. É uma... como é que eu falo? Um desafio muito grande, né? Mas a gente partiu para essa missão aí e emoções fortes podemos sentir, ó, esse aqui é com luva, Smash Bros. Esse aqui do Pikachu é legal, hein, mano? Esse aqui é da hora e tem o controle dele. E aí eu comecei a comprar os joguinhos de Wii U, teve uma galerinha também que me ajudou, me presenteou com alguns joguinhos de Nintendo Wii U, teve uma galera que veio me vender joguinhos aí a um precinho bacana, né, sem exploração, porque quando eu falei que eu ia começar a montar o FUN7 do Wii U, teve muita gente querendo me vender jogo a 200, 300 reais, jogo que vale 50, tá ligado? E aí meio que tinha uma galera querendo me explorar. Mas eu sou macaco velho, eu sou colecionador e eu não pago mais de 50 conto no jogo. Aí você fala, caralho colecionador, aí ia explorar mesmo. Não, é porque a gente não tem pressa. Como eu fiz um propósito de 10 anos completar o FUN7, né, então pra que pressa? Pra que pagar caro? Vamos esperar as oportunidades aparecer, vamos esperar os lotes aparecer, vamos esperar tudo que for propício aparecer, né? E aí, é claro, né, a gente foi na missão legal aí de encontrar o FUN7, de pesquisar, de conhecer um pouquinho os jogos, né? O Nintendo Wii U é minha segunda paixão depois do Mega Drive, né? Eu comprei o Wii U, né, e o jogo que fez um endoidar foi esse aqui, ó, o Mario Maker. Esse aqui é um jogão, tanto é que tá no plastiquinho, é a edição que vem com o livro, tudo certinho e tal, né? Ao longo desse vídeo eu vou deixando uns cards aí na tela, tá? Então vocês vão acompanhando as atividades aí do canal do colecionador. Eu vou mostrando jogo por jogo, tá? Colecionador, todos os jogos estão completos? Não, tem joguinho aqui que tá faltando manual, né? Mas o jogo tá aí, o jogo tá na missão linda, né? E quantos jogos você já salvou de Nintendo Wii U? Cara, são poucos. Eu acho que foram cinco, né? Mas eu já joguei todos eles, né? Então isso que é legal, né? Pelo menos eu conheci grande parte, porque a gente quando é colecionador, a gente não tem tempo pra jogar tudo, usufruir. A graça tá mais em colecionar. Mas antes de eu ser colecionador, eu sou jogador. Então, pra mim é muito legal. Muitos desses jogos, por exemplo, que nem Assassin's Creed 3, eu joguei na época do Xbox 360. Splinter Cell, Master Effect 3, também joguei no Xbox 360. O Epic Mic 2, também joguei na Xbox 360. Então tá mais lá. O Hi-Man, também joguei na Xbox 360. O Injust, joguei na Xbox 360. E se você é novo no canal, já se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente, borracha. Não custa nada, né? Então, tem muitos jogos que saíram no Xbox 360 e eu comprei em mídia piratinha, né? Porque a gente não tinha condições na época, a gente não tava com essa loucura. E na época, também, quando lançou, os preços eram absurdos. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aqui é a minha coleção de Xbox 360, tudo pirata. Aqui, fi, estralou o canhão do Xbox 360 na época, fi, cê é doido. Olha só, aqui, ó, tá os Skylanders, né? Os Skylanders e os Disney Infinity, né? Que isso aqui é uma doença brava, hein, mano? Quem gostar desse negócio, recomendo não comprar. Porque existem milhares de bonequinhos desses. Esses bonequinhos são muito bonitos, um acabamento muito foda e o da hora que eles são caros, né? Por que da hora que eles é caro? Porque você fica doido, né? Você acaba comprando um, você quer ter um monte, tem uns 500 desse aí. E os mais baratos custam 30 contas. Difícil se achar um que custa menos de 20 contas. E olha só, essa daqui é a lista de jogos que eu já tenho. Faço assim pra manter o controle. O que tá arriscado de amarelo, eu já tenho, tá? São 167 jogos no total. Acredito eu que seja isso. Versão americana. E agora a gente vai continuando aqui, ó. Super Mario Bros. 1. A gente tem aqui esse Zelda aqui que também é bem legal. Esse daqui tá com a luva, só que a luva ela tá meio bagunçada, né? Mas o joguinho ele tá inteiro aqui. A gente tem outro Zelda. Tem alguns jogos que vêm com luva, né? Esse aqui é douradinho, esse aqui é bonito, né? Colecionador, você tá colecionando versão com luva e versão sem luva? Se aparecer no bom preço, né? A gente coleciona sim, não tem o porquê dizer não, tá? E no universo do videogame, nada é prejuízo, tá? Você tá ficando louco colecionar. É melhor você destravar o Wii U, que aí você é feliz, que não sei o quê. Videogame, ele é investimento. Rapaz, esse aqui tá até solto. Aqui o CD tá solto aqui dentro. Esse aqui tá sem manualzinho, tá? Não são todos, não estão todos completos, tá? Mas esse Barbie aqui é interessante, mano. É bonito o jogo. Um jogo que eu não dava nada, eu joguei pela primeira vez que apaixonado por esse jogo, Transformers, legal. Ben 10, Omniverse 2, não curti muito, né? Monster High também não curti muito esse aqui, mas é legalzinho, né? NBA 3, né? Tava de graça em outras plataformas e também na época também. Esse Planes aqui é um joguinho difícil de se encontrar, mas eu paguei 40 conto nele, né? FIFA Soccer 2013, engraçado. Você vai comprar um outro de outro videogame é 5 conto, só esse é 50. Darksides 2 aqui é um joguinho difícil, né? Jogo Turbo, né? Esse aqui é um jogo que tá caro, mas eu paguei, foi acho que 30, 40 conto, não sei. E aqui, ó, Just In Dance 2. Just In Dance a gente tem a rodo, né? Just In Dance é loucura forte, né? E eu joguei muito todos esses Just In Dance que eu tô mostrando pra vocês. Eu joguei eles muito no Xbox 360 pelo Kinect, né? Deixa eu colocar esse aqui. A gente tem aqui o Smurf, Smurf 2 aqui. A gente tem aqui o Watching Dogs aqui, esse jogão, hein, mano? Joguei bastante no Xbox 360. Então tem muitos jogos que aqui eu já joguei. E esse aqui também, os Skylanders também. Tinha até vídeo dele antigo no canal aqui. É, Monster Hunter. Mano, os gráficos disso aqui, cê é louco, velho. É gráfico de Play 4, mano. Cê é louco, gráfico de Play 5, o bagulho é violento, mano. Esse é um gráfico bonito. Jogão. Eu joguei muito no One e no 360. O mesmo jogo, né? E não salvei em nenhum lugar. Mas tá aí. Esse joguinho aqui é tosco pra caramba, né? Mas tá aí. É Just In Dance Kids, né? Uma outra versão. Então, esse aqui eu joguei bastante no Xbox 360. Mas na versão do Wii U dá pra você jogar de 5 players. Transformers Prime também é muito bom. Recomendo, né? Call of Duty, né? Qualquer Call of Duty é bom. Não tem como você falar qual jogo do Call of Duty é ruim. Esse aqui. Opa! Baioneta 2. Essa aqui é uma das edições que ela vem com os dois CDs. E como eu tô buscando a versão americana, a americana não tem uma que só tem o CD 1, né? Só a europeia. Então a europeia meio que não me interessa muito, até porque tá mais de mil reais. Eu falei, mano, cê é maluco. Esse aqui é Smash Bros. Esse jogo aqui é um jogo raro, né? Essa caixa, uma caixinha rara de uma loja americana. Que ela faz as capas aqui e revende. Então tá aí essa loja aqui, uma loja americana. Tem vários jogos dessa loja. De Play, de Playstation 3 e de outras plataformas também. E o Smash Bros. sem luva. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui alguns acessórios. Ah, e lembrando mais uma vez. Se você é novo no canal do colecionador, já se inscreve aí agora pra dar essa força, tá? Eu separei aqui pro final, né? E é claro, né? O Singipart. Esse aqui é um jogo de karaokê pra você cantar. Aqui dentro vem um jogo. O jogo ainda tá lacrado e vem com microfone. A entrada dele é USB. E se você conectar ele no computador, ele funciona que é uma beleza, tá? Aqui tem o Star Fox Zero. Ele vem com um CD bônus, tá? Também esse aqui é bem legal. São dois jogos aqui, dois CDs. Um é bônus, né? Um outro jogo que eu queria destacar é o Zumba, né? Esse aqui é como se fosse um Kinect da vida, né? Pra você ficar brincando também, né? Com o iRemote. E ele tem um cinto, né? Isso que é diferenciado dele. É de altíssima qualidade. Eu gostei. Esse aqui foi baratinho. E aí a gente tem aqui o Pokémon que eu já mostrei aqui no vídeo. Mas tem o controle dele que é muito, mas muito bonito. Ele é fabricado pela empresa Ori, né? E esse daqui é uma aquisição top das Galáxias, mano. E é um controle exclusivo feito pra jogar esse jogo aqui, mano. E é legal fazer esse combo aqui e jogar com os dois juntos. E aí, vocês gostaram da minha coleção de Nintendo Wii U? Colecionador, quantos jogos você tem? Bem, atualmente eu tenho 100 jogos de Nintendo Wii U, tá? Faltam 67. Se você quiser me ajudar a completar essa coleção, se você quiser me presentear, eu vou deixar a caixa postal, o colecionador, tá? E também os links estão tudo na descrição. Galera, teve muita gente que me ajudou com o Pix, teve gente que me presenteou, teve gente que me ajudou, me orientou lá no Facebook, mandando links de promoções, de lotes. Então, tudo isso aí facilitou pra coleção crescer, né? É claro também que eu sei que existem jogos que custam mais de mil reais, né? E jogos como esse Zumbi U, que eu paguei 20 reais, que era um dos jogos que eu mais queria jogar. E vai chegar um nível na coleção. Agora eu já tenho todos os básicos, né? Agora começa a ser o nível mais caro, né? E como eu fiz a proposta de 10 anos, eu não tenho pressa pra comprar. Então vamos esperar as oportunidades aparecendo no lotinho, juntando um dinheirinho, usando um ou outro como moeda de troca, pra gente chegar lá, né? E em 10 anos a gente termina a nossa coleção do FUN7 americano do Nintendo Wii U. E aí, você gostou? Então se inscreve aqui no canal do colecionador, compartilha qual que é o melhor jogo de Nintendo Wii U. Põe no comentário, deixa a sua opinião. E é claro, se você chegou até o final desse vídeo, deixa a palavra-chave nos comentários, Star Fox, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Tchau, 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 tchau!